O que é isso? 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 O ex-jogador do esporte, Durval, fez o gol do Peixe. E o Coritiba aumentou, 3 a 1 contra o Atlético Paranaense. Sandro Manuel na área contra o Tobi, pedalou, procurou o espaço, limpou bem, Sandro Manuel! Gol! O Magrão de novo, essa ele não perdeu, balançou o corpo e bateu, muito bem, tirando completamente a chance de defesa do Magrão. De pé direito, jogou lá no ombro, Sandro Manuel faz o segundo gol do Santa. Esporte 0, Santa Cruz 2, o Santa dá um passo gigantesco para conquistar o título pernambucano de 2013. Na Ilha do Retiro termina o Clássico das Multidões. O Santa faz 2 a 0 contra o Esporte e conquista o tricampeonato pernambucano. O Santa é o campeão pernambucano de 2013. Cruzamento do Lucas Gabriel, Thiago Cardoso! Duas vezes, Thiago Cardoso para salvar o Santa de sofrer o gol de empate. Cabeçada, quase a queima roupa, lamentou o Gabriel. Quase um chute do Gabriel, hein? Muito reflexo, né? Um goleiro tranquilo que espera até o último momento para definir na bola. Puxou o Moacir, deixou o Passarrape no chão, ainda o Moacir. O cruzamento na cabeça de Wina Alves. Tentou o Luciano Sorriso, Marcos Aurelio! Thiago Cardoso! Espetacular o goleiro do Santa! Que fase, viu, Thiago? Veja outra vez! Que fase do Thiago Cardoso, hein, bala? Eu estava aqui pensando, já faz 3 anos seguindo que ele está nessa fase, hein, mano? Primeiro tempo com muita emoção do Clássico, Clássico das Multidões. Aí a cobrança do Reinaldo, Thiago Cardoso! Só dá, Thiago Cardoso! Mais uma vez a cobrança e muito bem feita a cobrança. E no lance o Thiago Cardoso. Tem que aproveitar o momento do esporte. Em busca de campeões. Marcos Aurelio! Espalma, Thiago Cardoso! O rebote é do esporte, Moacir, para Lucas Lima. De novo Moacir. Mais atrás com Gabriel. Vai bater Gabriel! Thiago Cardoso! Cruzamento do Reinaldo na entrada da área. Lucas Lima ajeitou, procurou o espaço, bateu no canto. Thiago Cardoso, espalma! Comportando bem, né? Está fazendo a marcação correta. Agora, daqui a pouco, vai começar... De longe! Pagou, largou o Thiago Cardoso! Olha a chance! Tira na linha e Nil chegou também, Renan Fonseca! Tira na linha e Nil.